Fala pessoal, eu sou o Capri, e hoje pra vocês mais um vídeo de Black Ops Cold War e mais um episódio da nossa série Melhores Classes do CW E neste caso, a melhor classe da melhor assalte e talvez a melhor arma do CW aí do jogo inteiro, cara Eu tô falando da AK-47, uma arma que tá sendo muito pedida por vocês e na minha opinião ela é assim, top 3 melhores armas do jogo E pra mim com certeza é a melhor assalte no momento, né, não sei se ela vai ser nerfada futuramente, já foi, mas ainda não bastou É uma arma muito forte e como sempre eu vou passar duas classes pra vocês aqui, uma com 8 acessórios, a outra com 5 acessórios E durante as gameplays eu explico qual delas eu prefiro e o porquê Mas sem mais enrolação, vamos lá, a classe aqui com o atirador com 8 acessórios é Na mira, a sua preferência, eu gosto da Micro Flex LED que ela é mais limpa Na boca, o supressor pra poder tirar no minimap e não prejudicar tanto assim o alcance de dano e a velocidade de projétil E no cano, o VDV reforçado com certeza, mano, esse cano é espetacular na AK Porque ele melhora a velocidade de projétil, que é importante, porque a AK tem a velocidade de projétil mais lerda da classe Então isso prejudica muito a arma de longo alcance, a bala demora pra chegar, então demora mais pra você matar o inimigo Então isso é muito importante, mas principalmente alcance de dano efetivo é dobrado Cara, você tem um alcance de 70 metros pra matar com 4 tiros Ou seja, no multiplayer 6v6, nenhuma situação você vai matar com mais de 4 tiros o inimigo Sempre vai ser 4 no máximo, da onde o cara tiver, não tem nenhum mapa de 6v6 que vai passar disso, esse cano é absurdo Corpo, lanterna de apoio pra poder revelar os inimigos Acoplamento e empunhadura anterior, eu gosto de usar essa na AK e não a Specialness Porque a AK desse jogo não tem tanto recuo vertical É mais o horizontal mesmo que atrapalha e também o recuo vertical que ela tem é bem fácil de controlar E como a AK é uma arma que não tem muita mobilidade, é interessante usar essa empunhadura Porque ela não tem penalidade na mobilidade Aqui tira 26% do movimento quando você tá atirando Então eu gosto de usar a anterior que vai melhorar o recuo dela sem prejudicar a arma Continuando, o carregador de 40 é perfeito porque o carregamento da AK é muito rápido E mesmo que demore um pouco mais com esse carregador, é ainda muito rápido pro padrão do Cold War Enquanto se você usar essa, você vai ter 20% de penalidade no tempo pra apontar a mira E como eu falei, a AK é uma arma que não tem tanta mobilidade Então não é interessante, sai fora disso 40 projetos, perfeito Alça, tira elástica Gru Acho que todos os vídeos eu vou recomendar essa última tira elástica Ela é muito boa, melhora muito tempo pra apontar a mira Além de deixar você dar o dropshot E por último a coronha PKM Specialness Que vai te dar mais mobilidade ainda Sem prejudicar tanto a previsão do tiro livre É só 15% a penalidade e pronto Esta é a melhor classe de AK com 8 acessórios Secundária, eu tô gostando de usar a Diamante Akimbo Pra quem quiser saber, os acessórios são esses que vocês estão vendo de fundo Estimulante, C4, comunicação, jaqueta antibomba, oportunista e ninja Passando agora pra próxima classe com 5 acessórios É basicamente tirar o excesso daquela Você vai usar o supressor, o cano, o acoplamento, o carregador e a alça O resto é tirável, digamos assim Não vai penalizar tanto Esta é a melhor classe de AK com 5 acessórios Mesma coisa do resto Agora eu tô usando o Coringa C de vantagens Com adição do Máscara Tática O Assassino e o Fantasma Cara, as duas partidas são bem da hora Mas a segunda, o regaço que aconteceu no lobby Só avisando a qualidade da segunda gameplay vai estar um pouco pior Porque eu perdi ela da placa Mas consegui recuperar pelo share do PS5 Então a qualidade tá um pouquinho menor do que o que eu costumo trazer Mas ainda tá muito boa E, mano, a qualidade da gameplay em si é absurda Eu espero que vocês curtam Não esqueça já nos comentários a próxima arma aí que você quer Que eu posso dar prioridade pra ela Pra trazer um vídeo de melhor classe Testem Porque essa classe de AK, como eu falei É uma das melhores armas do jogo Se não a melhor Sem mais demora Vai pra gameplay Ok, pessoal Estamos de volta em Garrison Mata-mata em equipe Eu estou um pouco em choque Porque tem um cara do outro lado Que chama Camper Sem Noção Eu estou... Eu já entro na partida tiltado, velho Mas tomara que não seja o caso Inclusive, assim Level não significa nada, né? É só um mini indicativo Mas o balançamento de time aqui foi maravilhoso Se é que vocês me entendem Mas, enfim Vamos que vamos Estou com a classe com o atirador Que é a classe que eu não gosto Não, não gosto é a palavra errada Eu não prefiro E eu vou explicar pra vocês o porquê eu acho A de 5 acessórios melhor É basicamente porque, assim Os 3 acessórios extras da AK Na real eu já explico Porque esse rush inicial aqui Ele é tenso, mano Vem gente de tudo quanto é lado Eu vou me perder na linha de raciocínio Deixa eu focar aqui Não vem ninguém Não vem ninguém Não vem ninguém nada, né? O cara apareceu Ainda bem que o teammate serviu de isca ali Tem ninguém nessa reta? Acho que eu vi alguém na esquerda Mas, enfim Falando pra vocês Os 3 acessórios extras Que colocam Que dá pra colocar com o atirador No caso da AK A mira pra mim não é necessária Porque a mira padrão de ferro da AK É uma coisa maravilhosa E eu imagino que muita gente Mano Eu achei que ele era o camper sem noção Olha onde o cara tá posicionado Mas, enfim A mira padrão da AK É uma coisa que Eu acho que a maioria concorda Que é uma coisa linda Clássica do FPS E todo mundo curte muito E se sente muita vontade usando ela Então, pra mim, principalmente Não faz questão nenhuma De usar a mira na AK Eu até acho estranho, na verdade Quando eu tô com alguma mira equipada nela Flui meio estranho Não sei explicar Quisito de feeling mesmo Daí, o outro acessório Que dá pra colocar é a lanterna Ele é bom Principalmente pra mapa Que tem visibilidade horrível Mas não é um acessório Que vai mudar muito A sua gameplay, tá ligado? Então dá pra evitar também O único acessório Que eu realmente pego e falo Putz, esse aqui faz falta É a coronha Que dá mobilidade Numa arma que já não tem Tanta mobilidade assim Então, esse acessório Realmente faz falta pra mim É um acessório que eu Gostaria de ter Na minha outra classe Mas acaba não tendo Como colocar Mas de resto Não precisa Então eu prefiro Colocar Mais vantagens Ter o meu fantasma Por exemplo Hum, tinha mais um Velho, mas deu pra pegar Uns streaks ali Deu pra matar bastante Já estamos quase com a granadeira Então por isso que eu prefiro A classe de 5 acessórios Só que não é Igual eu falei nos outros episódios Para as outras armas Que assim Você usar mais acessórios É à toa Não tem sentido É muito melhor você usar 5 Só nessa arma Nesse caso não Vale a pena sim É quesito do que você Tá disposto a sacrificar Basicamente Se você fica de boa De ficar sem o fantasma E sem mais outras vantagens Vai na fé Botaram a porcaria Do inibidor Eu não sei onde tá A K é uma arma incrível Né mano Eu explico um pouco mais Dela na próxima gameplay Porque essa aqui Eu vou ter que dar Uma tryhardada rapaziada Meu time tá passando Um pouco mal E se deixar Deslancha o negócio E aí eu não consigo Mais recuperar a partida Então Eu vou focar um pouco mais Na partida nessa E na próxima gameplay Eu pego e comento Um pouco mais sobre a K Sobre os pontos fortes dela Ah não mano Tá merda O foda é que esses caras São um camper também Então tipo Quebra mano Quebra o rolê Mas fé que vai dar bom Já já eu pego a granadeira Ó Outra mate Linda Cara eu queria achar Esse inibidor Eu acho que ele tá ali dentro Ou na parte de baixo Não tá aqui ó Tô ouvindo Boa Não fez sentido nenhum né Porque Eu não sei Tipo Meu amigo Tinha gente na esquerda E na direita velho Não tinha nenhum lado Tranquilo Bom eu acho que eu tô É 325 pontos da War Machine Eu pego E aí eu consigo fazer a gameplay Eu espero que com o Hater O meu time dê uma animada Cara o foda é que eu tô Sentindo que eu tô tomando Tio de toda Meu amigo Não 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 Pula essa aqui o campo Pelo amor de Deus Antes que eu vomite Cara os caras do outro lado São muito poste velho Que que é isso mano O cara parado no cantinho Mó nada a ver ali É o Hater vai ser muito necessário Bom pegamos a granadeira Eu não vou soltar Porque os caras soltaram o counter Então eu não vou ter noção nenhuma De onde eles tão vindo E a granadeira é tipo Meu último recurso Pra tentar ganhar essa partida aqui Então eu não posso Menosprezar Eu já vi que essa daqui Não vai ser aquelas partidas Que eu vou conseguir streacar muito Mas vai dar pra sair com bastante kill Porque meu time não tá matando muito Então Eu tenho que me aproveitar disso Focar mais nas kills Do que em streak Olha a camperagem Boa Agora a gente pega a granadeira Junta com o AV Solta Tem que tomar cuidado Que aqui é um respawn O cara me tá com o Molotov Boa Pegamos o Hater Era isso que eu precisava Ah tem um inibidor ali Que delícia Boa Eu precisava achar esse inibidor O inibidor Acabou com o meu Hater O tiro bateu no lado do maluco Meu Deus do céu Eu acho que destruiu Boa Destruiu o inibidor Bora Time Tem um Hater no ar Confio em vocês Rapaziada Faz a festa Eu não consegui pegar Aqui é muita kill Mas ele tá Sendo útil pra vocês Eu imagino O cara não apareceu Eu vou tirar o Hater Na próxima partida Cara Esse streak Enquanto eles não consertarem Não vale a pena você usar 6 mil pontos Pra ele bugar O cara não apareceu No minimapa ali Olha lá Ele tá bugado Ele tá aparecendo bugado Bom Eu não fiz nada Eu peguei uma kill com o Hater Pra não falar que eu não fiz nada Mas boa O time deu uma recuperada Pelo menos eu consegui ajudar meu time Isso que é o mais importante De tudo Dei uma Uma tiltadinha Mas é porque né É frustrante Mas tamo no flanco aqui Com o silenciador Com a casona brutal E vamos continuar E vamos seguir em frente Mais uma kill Beleza Vamos tentar pegar Os caras ali pelo lado 72 kills Nesse alcance aqui É onde é a carreira Minha mira dá uma pinadinha Calma aí que tá muito alto Meu fone Eu tô quase ficando surdo Eu acho que eu devo estar Berrando o comentário inteiro Por causa disso Inclusive Pronto Pronto Dei uma arrumada Eu acho que os caras vão nascer por aqui Né rapaziada Opa Nossa senhora Eu pinei a mira Pinei a mira feia agora Mas beleza 76 barra 52 Não vou conseguir pegar a graneira de novo Só se eu estricar muito Muito grande Mas é que nem eu falei Cara O mais importante nessa partida É eu pegar bastante kills Porque estricar vai ser difícil Uma partida tá muito disputada Então E tá todo mundo usando Essa porcaria de inibidor Né Porque os caras são camper Camper ama usar inibidor Ai velho 81 a 54 Tamo 37 barra 10 Estamos bem na gameplay Eu peço desculpa Tá um pouco irritado É que é complicado Quando você faz a partida assim Começa bem Começa a morrer por besteira Tá ligado Por erro seu Quando você morre por um Uma coisa terceira Assim você fica Ah beleza Pô o cara tava jogando Desse jeito Tava Camperando Não sei o que Não tinha o que fazer Mas quando você chega aqui E pina a mira Do jeito que eu tô pinando Eu começo a ficar estressado Mas A gameplay tá em dia ainda Tamo fluindo O quesito aqui é a gente Tentar Pô tinha dois Tinha dois Consegui levar um deles Pelo menos O negócio é tentar É Ir na movimentação Na mobilidade Toma aí um presentinho Pra você Ah tá com inibidor Cara além de tudo O inibidor não deixa Usar equipamento Né velho Ô equipamentinho chato Bagulho Tira teu minimapa E ainda Não deixa você Usar os equipamentos Mas beleza Tamo aí 93 kills O time deu aquela Acelerada boa Velho Boa demais Vamos finalizar Isso aqui com chave de ouro Vem por aqui Acho que eles devem Tá tudo ali Pelo inibidor Mano Ô meu amigo Caramba Que fácil Acho que eles vão Estão nascendo por aqui Opa Deixa eu ver E é isso 43 barra 12 Deu pra fazer a gameplay Mesmo com os caras camperando Mesmo pinando a mira Deu pra fazer a partidinha boa Mostrando pra vocês a classe Com 3 acessórios Bora agora então Ir com 5 Que é a classe que eu prefiro mais Eu até falei pra vocês Eu sinto meio estranho Usando mira refletora Eu prefiro usar a mira padrão mesmo Mas como eu falei também É uma arma que dá sim Pra você usar Os 8 acessórios Que você não vai tá mal na partida Mas enfim Vou procurar mais uma partida E quando achar Eu volto Ok pessoal Sobre de volta em Moscou Mata-mata em equipe Agora com a K Com a classe que eu mais curto Usar dela E bora lá Vamos ver o que a gente consegue fazer Falta que eu mata-mata em equipe Queria baixa confirmada Que é mais frenético A partida Mata-mata acaba sendo Muita camperagem Porque não tem um objetivo É só matar Enquanto baixa Beleza Você tem que matar também Mas pelo menos você tem a tag Enfim Eu tenho certeza que eu vou morrer Porque eu sempre faço esse caminho E morro Mas Esperança é a última que morre Cheguei uma kill E não morri Já tô muito feliz Já vou sair daqui Não vou dar Maré pro azar não Tem um cara ali no meio Porque eu vi um tiro vindo Opa Ah mano Eu não atirei Porque eu não ia ter visão Pra matar ele O tempinho do COD Magnífico No momento que eu resolvo Dar o soco no vidro Pra poder avançar O cara atira Eu não vou ficar esperando aqui não Mano Eu vi que um temente morreu aqui Eu acho que ele deve estar Do outro lado da janela Enfim Aproveitando pra falar da AK agora Que eu comentei pra vocês Que eu ia falar na outra partida Pra mim ela é A melhor assalte do jogo Simplesmente Eu vi o cara passando lá Simplesmente porque Pera aí Só deixa eu fazer esse flanco aqui Porque eu tenho certeza Tem gente Tem muita gente por aqui mano Deixa eu só ficar atento Nesse flanco Que eu já falo pra vocês O porquê a AK é a melhor arma do jogo Melhor arma do jogo não né Melhor assalte Pode ser uma das melhores armas do jogo Na verdade Tem um aqui Acho que tem mais um cara por aqui Tá tento Pegar todo mundo pelas costas aqui O flanco perfeito Só que vocês já estão correndo de mim Basicamente Tinha mais um eu acho Que correu aqui pro meio Boa mais uma kill Bora soltar o avião espião Dá aquela atualizada Por favor Obrigado Mais uma kill pra cá Tem mais caras vindo aqui Mate você mata ele? Você não mata ele Ah não Sério que tem gente destruindo o avião espião Ai não O avião espião não gente O avião espião é importante Pra manter o ritmo da partida Boa Acho que a gente não tá nascendo ali na direitinho Boa Como eu falei velho A mira de ferro padrão da AK É uma coisa maravilhosa mano É muito linda mano O feeling dela é absurdo Eu sinto mais precisão usando essa mira Do que usando uma mira refletora Tá ligado? Ó agora como eu tenho 5 acessórios Eu tenho fantasma ninja Então o avião espião dos caras Não tá me pegando O que vai me ajudar a fazer mais um flanco Mas é basicamente o que eu queria falar da AK mano É que eu tô num streakzinho aqui ainda Eu ia me concentrar Beleza Mas o que eu queria falar da AK É que Vocês viram a minha boca Como é sagrada né mano Eu falo o negócio acontece Ao contrário né Ô meu amigo Você não joga assim né Ô meu amigo Você não vai ficar travado aí Eu adoraria te matar velho Mas eu não vou Ficar perdendo tempo com você não Mas Porque geralmente Ela tem um dano e um alcance muito bom E geralmente essas armas Muito dano e muito alcance O que acontece pra balancear É mobilidade e precisão Beleza A mobilidade da AK Não é das melhores realmente Mas dá pra consertar com os acessórios Ela não fica tão pesada assim Ela não fica tão pesada assim Quanto outras armas ficam Como o LMG por exemplo Tem um cara aqui perdido E mano Em quesito de precisão Eu fiquei impressionado Porque tipo A AK do MW Ela tem um recuo absurdo Ela não Nossa ela não para quieto Nenhum lugar Independentemente dos acessórios Que você coloca Essa AK daqui mano Eu só tô com um acessório Que melhora o recuo horizontal E ela já tá super precisa Tá ligado Então E ainda se você quisesse um pouco mais Daria pra você tirar O silenciador E colocar Meu Deus do céu Boa, boa, boa Matamos o camperzinho ali Delícia Deixar esse microfone por aqui mesmo Soltar esse avião espião E já soltar a granadeira Pra tentar pegar o hater Então tipo assim Você ainda consegue ter uma arma Mais precisa ainda Mas ela tem muita precisão Então o que era pra ser defeito dela Não é tão ruim Então você tem uma arma Com muito dano e muito alcance Com precisão Mobilidade equilibrada Diria Então dá pra você fazer A gameplay muito boa com ela Velho Estou do avião espião Tem que ter um cara ali Abraço Os caras vão destruir meu hater Rapidinho, velho Fica só vendo Os caras estão dedicados A destruir Streak E meu time nessa aqui Tá foda, mano Tá pesadinho Porque Eu tô indo mó bem na partida Empatado, cara E agora como eu não tenho Avião espião Eu não sei de onde eles estão vindo Ok, mais um kill Vou ficar só noção ali A gente morreu ali Boa, pegamos o hater Mais um kill pra cá Tentei prever o cara aparecendo Até quase acertei o tempo É, agora ferrou Eu acho que eu tô morto Porque eu tô cercado Vou tentar manejar o melhor possível Aqui com o hater Nossa senhora Dei uma pinada Time, me ajuda, velho Tem um hater no ar Vocês estão com a informação do mapa De todo mundo, mano E eu tô cercadíssimo Vou mais um kill Beleza Os caras nascendo ali Do outro lado Bora que bora aproveitar Mano, eu tenho que tentar Ruxar e matar muito aqui, velho Porque se não tem Olha os caras vindo me buscar O outro tá ausente Abraço você também Abraço A K-47, velho Que arma deliciosa O ultimate me salvou agora Ih, rapaz Acabou o hater Acabou o hater Eu tô aqui Onde eles estão nascendo E os caras estão me caçando já Tô morto Ele não agacha, velho Ah, mano O personagem Eu cliquei, tipo Eu joguei a C4 e queria me agachar Pra poder explodir ela Ele não queria agachar Ele travou Mas enfim Conseguimos até um streakzinho aqui Matamos bastante Hater me ajudou muito, mano E eu preciso parar de chamar de hater E começar a chamar o nome do Black Ops 4 Que é Harp Hater era o do BO3, mano Harp é o nome deste Ah, boa Deu pra fazer um streak legal Boa, mais um avião espião Aproveitar antes que eles destruam Pra tentar strecar um pouquinho mais aqui E pegar a próxima granadeira Porque é assim que a gente vai ter que ganhar a partida, velho Nas granadeiras da vida Matando o máximo possível O cara camperando Tô dando dropshot A rodo Pra poder tentar treinar o máximo, velho Porque Essa partida tá Foda demais, velho Eu tô me sentindo às vezes meio sozinho, né? Porque tem muita gente pra eu matar Mas o time deu um Deu um step up agora Tô matando bem 31 barra 4 E é isso Essa aqui é a melhor classe da minha opinião Como eu falei pra vocês Dos três acessórios Só um faz um pouco de diferença E eu prefiro ter o fantasma e o ninja E mais acessórios Mais vantagens Me ajuda bem mais Então vocês vão decidir Da onde vocês vão vir, mano Mais um cara aqui na frente Abraço pra você Tem mais um ali na esquerdinha Abraço pra você Abraço pra você Cara, se você sabe Mais ou menos Da onde o cara tá vindo E você aponta a mira E não pina O cara é deletado É quatro balas No máximo Você nunca vai passar De quatro balas Pra matar os Ai, tinha mais um, velho Não deu, não deu Ainda consegui me abaixar Eu desveio de alguns tiros Mas bora que bora 37 barracinho Dá pra amplificar um pouquinho mais E o feeling da AK Desse jogo é muito delicioso Também, né, mano? Finalmente nós temos Uma AK meta, né? Porque no MW Por mais que ela era boa Não era meta Era muito difícil usar ela Então quase ninguém usava Mas essa aqui Meu amigo O cara tava no canto, velho Eu achei que ele tinha tomado Hitmarker da C4 Mais pra longe Mas não tem problema não Pelo menos Eu não sei se o cara Que tava destruindo o UAV Quitou Ou ele desistiu Porque nenhum UAV Mais foi destruído E eu agradeço muito, cara Porque isso ajuda bastante No ritmo da partida Vocês mataram o cara Da Edgliss Tem um cara lá dentro do Meu Deus do céu O cara tá caminhando Dentro do busão, meu parceiro O busão não tá em Serviço não, velho Ah, como é que você morreu? Boa Minha explosiva Vou dar aquela salvada Ninguém por ali Estão spawnando pra cá Vamos tentar pegar Esse caminho alternativo Que talvez eles Que eu pegue eles Num pulo do gato aqui Tô vendo ninguém Agora aquele avião espião Ia fazer a diferença Em time O argentino parado Atirando no nada Eu acho que ele desistiu De jogar mesmo Ninguém pra cá Opa, opa Nossa, esse avião espião É... Nossa, quem soltou isso? Obrigado Outro Triple kill Solta o avião espião Eu não vou puxar a granadeira não Vamos continuar com a AK aqui Pra mostrar pra vocês O quão forte essa arma Meu Deus, o cara tá a sniper Pra mostrar pra vocês O... A força dessa arma AK-47, senhoras e senhores Volta aqui Merda Mas é isso 45 barra 7 Gameplayzinha Meu, 20 mil de score Rapaz do céu Se a gente tivesse com um AC-130 Daria pra ter pego Triple killzinho maravilhoso Rapaziada camperando Tudo trabalhando no flanco É isso que eu falo pra vocês, caras Com o Fantasma e Ninja Me dá a possibilidade de flanquear todo mundo E os outros acessórios Não fazem tanta diferença Então eu não me sinto penalizado Basicamente E esta é a melhor classe De AK-47 pra vocês Joguem É a melhor assalte Uma das melhores Se não a melhor arma do jogo Atualmente no Cold War Se curtiu o vídeo Deem seu like Então com essa noção Se inscrevam Valeu, falou, é nóis